Bom, pra começar essa brincadeira, eu peguei minha conta principal e girei uma fruta aleatória, até porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada pra girar uma fruta, e eu peguei a Dor. Cara, essa daqui é uma fruta horrível, eu nem sei se ela tem ataque, mas vai ser muito difícil. Então eu vou ter que upar com a Dor por uma hora. E muito obrigado, carinha. Lindo, é sério, você é perfeito. Tá, vou comer a Dor aqui e vou começar a upar, porque vai começar agora uma hora. Então, vou comer e vou ficar com essa fruta por uma hora. E será que a Dor tem ataque? Vamos ver. Ah, legal. Eu não sei se esse daqui é um ataque, mas eu acho que deve ser sim um ataque, vamos ver. É, dá dano, dá 27 de dano, porém dá dano. Eu não sei se compensa eu ficar com a Dor, tipo, batendo na mão, ou com a espada, não sei. Na real, eu vou ficar mesmo assim, batendo na mão e com a Dor mesmo. E eu nem peguei missão, caraca, sou muito burro. E o outro ataque libera só com 50 de maestria, vai ser uma estratégia um tanto quanto difícil esse daqui. E como eu sou meio pobre, eu não tenho Robux pra colocar o dobo maestria, dobo XP e etc. Então, caso vocês queiram que os vídeos melhorem, vai ter um recadinho aí pra vocês. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então, caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição. Vamos pro vídeo. É nóis! Bom, galera, já deu 15 minutos e eu já tô aqui na Ilha dos Macacos do Pano. Eu já upei um pouquinho e eu vou mostrar como tá os meus status em 15 minutos, galera. O Paco Ador não é muito fácil não, velho. Ela dá pouco dano e olha que eu tô colocando todos os meus status em apenas em fruta. Se liga, eu tô com 30 de fruta, 6 de defesa e 9 de soco. E eu não tô conseguindo dar muito dano nos Macacos. Mas eu vou ficar o Pano aqui. Eu acho que em uma hora que com o Ador eu consigo chegar pelo menos na Ilha de Neve. A ilha que eu pego o Haki. Eu acho que dá. E pra mandar bem a real, eu acho que eu consigo buscar. Rapaziada, acabou de spawnar o Rei Gorila e eu vou lutar contra o Rei Gorila. Cara, logo, logo vai dar 30 minutos. Quando der 30 minutos, eu vou colocar um código de 30 minutos só pra ficar marcando, tá ligado? Aí vocês vão conseguir ver no vídeo e eu também vou conseguir ver. Mas eu tô aqui com o cronômetro do meu lado e vamos lutar contra o Rei Gorila. Cara, eu acho que eu vou perder, velho. Eu não vou conseguir lutar com esse bicho aqui. Vamos lá, vai. Toma. Nossa, ele já com o Haki aqui, mostrou. Meu Deus. Já era press F crazy. Rapaziada, é praticamente impossível derrotar esse bicho com a Dor, velho. Ai, galera, tá safe. Não tô tomando nada de dano e tô escapando muito bem dele. Tá, beleza. Ah, e aqui ele vai pegar quase e consegui escapar bem na hora certa, vocês viram? Já era, mano. Esse bicho aqui não me derrota mais, não. Já peguei o esquema dele. Já era, fi. GG, tropa, derrotei meu primeiro boss. Já era, mano. Meu primeiro boss já era. E eu ganhei bastante ponto. Nossa, mas soltei três de uma estreia, galera. Putz, isso aqui é complicado, hein. Vou continuar upando aqui com a Dor, mas tá tenso, hein. Ah, e eu vou colocar já o código aqui de 30 minutos, né? Porque, bom, falta dois minutos pra dar 30 minutos. E eu vou colocar já o códigozinho que eu acho que vai dar esses dois minutos. É, rapaziada, eu tenho mais 25 minutos pra upar aqui com a Dor e chegar pelo menos lá na ilha de gelo. Porque na próxima fruta eu já quero tá com o Haki. Então, bom, tenho 25 minutos e eu acho que eu vou tentar fazer o melhor proveito possível pra upar. Então, vamos começar o up aqui nessa ilha. Aqui já tá sendo muito mais difícil, rapaziada. Tô tomando muito dano. Tá complicado pra com a Dor aqui. E meu tempo tá reduzido. Então, vou ter que fazer alguma coisa pra fazer rápido isso daqui. Galera, o problema é, eu tô no nível 36 e ainda falta só 19 minutos. Eu acho que eu não vou conseguir sair dessa ilha, cara. A Dor é muito ruim pra farmar, cara. Tipo, ela é péssima. Ela consegue ser péssima pra farmar. Bom, rapaziada, infelizmente passou uma hora. Ou felizmente, né, e eu só tô no nível 47 porque a Dor é horrível. E chegou a hora de eu trocar de fruta. E espero que seja uma fruta boa dessa vez. Porque, meu Deus, mano, o pá de Dor foi literalmente horrível. Pronto, rapaziada, é hora de virar. Ah, vamos ver. Espero que venha uma fruta boa, por favor, cara. Uma fruta boa e... Fruta dos quilos, cara. Meu Deus do céu. Eu tô muito lascado, velho. Nossa senhora. E pra ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou me setar uma hora de dobro XP. Aí vai ficar mais fácil pra marcar. Aí, tô com uma hora de dobro XP. E agora fica mais fácil pra eu marcar e ficar upando. Então fica até melhor por vídeo. Então, vou continuar farmando aqui com aquilo. Ah, mas vamos ver se o ataque daquilo pelo menos é bom, né? Vamos ver? Meu. Que porcaria. É, rapaziada, vou enfrentar o bug, hein? Tô com dois ataques liberados e eu acho que eu vou tomar o sacode dele. Mas beleza, não tem problema não. Porque se eu conseguir derrotar ele, eu vou ganhar muito XP. Tipo, muito XP mesmo. E já tô quase indo pra alabasta. Então, bom, vamos lá, vai. Toma bug. Cara, mas aquilo é bem melhor do que a Dor. Tipo, muito melhor mesmo. Eu julguei aquilo mal, tá ligado? Ela é muito melhor do que a Dor. Se liga. Eu venho aqui e toma quase 100 de dano. Eu chego aqui com esse daqui de 20 e toma mais de 100 de dano. É, aquilo ela é bem melhor do que a Dor. Não tem nem comparação. Se eu tivesse começado com aquilo, eu já estaria em alabasta. Certeza. Porque olha isso, eu tô acabando com o bug. Acabei com o bug. Sério. Se eu tivesse com aquilo, eu já estaria em alabasta. Sério. Se eu começasse com aquilo, eu já estaria muito em alabasta. Alabasta não, né? Na ilha de gelo. Porque alabasta eu tô agora. Vamos. Virgê, moleque. Tô em alabasta. Eu acho que em 10 minutos eu saio daqui de alabasta. Até porque eu não tenho boss. Então é bem de boa pra sair daqui de alabasta. É no level 90, se não me engano. O bom é que com aquilo eu consigo juntar todo mundo e soltar ataque deles junto. Antes com a Dor eu não conseguia. Mas que nem, tá todo mundo aqui no meio e todos tomam ataque. Com a Dor eu não conseguia fazer isso. Então agora tá sendo bem mais rápido pra upar. Tá, até que tô gostando de um pau um pouco com aquilo. Não é a melhor fruta, mas eu acho que poderia ter sido uma fruta pior. Bom, galera. Eu acho que minha meta tá quase feita, né? Porque falta 5 minutos e eu tô aqui na ilha de gelo. Eu falei que eu queria terminar aqui com a ilha de gelo em uma hora. E eu tô aqui. O bom é que eu vou conseguir comprar meus haki. Cara, eu não sei se eu tô um plano meio lento ou se eu tô no padrão, tá ligado? Porque, bom, passou 2 horas e eu tô level 90 ainda. Eu já upei mais rápido do que isso. Mas é porque a Dor que me atrapalhou, tá ligado? Pra mandar a real ia ser muito tranquilo eu upar com aquilo aqui. Só que eu vou ter que trocar daqui 3 minutos. Então eu acho que eu vou conseguir fazer só apenas uma missão. E, rapaziada, foi como eu falei. Vem todo mundo de uma vez só e eu acerto o ataque. É bem de boa formar com aquilo. É mais fácil do que eu imaginava aí. Olha isso. Nossa senhora. E, rapaziada, peguei level 94. Eu já vou lá pra ilha dos macacos e trocar de fruta. Porque, bom, não compensa eu ficar aqui esperando esses 1 minuto. Não vai valer a pena. Melhor já ir pra lá. Olha aqui, o bonitão voltou aqui. Não, não é você não, tá, Lost? Ela é tipo, a minha skin assim. Ela é muito linda. E aí, Lost? Você vai fazer a boa aí de roletar pra mim? Ih, é a Dor? Não, a Barrier. A Barrier? Nossa. É. Meu Deus. Como eu vou upar aqui com a Barrier, cara? Beleza. Mas eu tenho que comer, velho. Não tem problema. Bom, comi aqui a Barrier. E agora, Lost? Você vai ter que usar o poder do Robux. Me dá aí o XP por uma hora. Aí, chegou. Lost, acabou de chegar. Eu não posso perder muito tempo. Então, falou. Bom, rapaziada. Agora eu tô com a Barrier, cara. Eu nunca joguei de Barrier na minha vida. Eu não sei nem se é uma fruta boa. Eu não sei nem como é o ataque. Mas eu acho que eu tô com azar. Porque só vem fruta ruim. Mas aqui uma hora, uma fruta spawn, né? E eu vou poder pegar uma fruta de spawn. Então, vai ser bem GG eu pegar uma fruta de spawn. Então, bom. É isso, praticamente. Upando com a Barrier. Infelizmente. Ou felizmente. Eu não sei como é o ataque da Barrier. Vou ver agora se dá pra juntar todo mundo. Ah, dá pra... Nossa, mas que dano ridículo. Meu Deus. Acho que eu vou comprar até uma espada. E colocar alguns pontos de espada. Não sei se eu junto vestido de luta. Mas que dano ridículo, galera. Bom, galera. Passou uma hora e eu vim girar aqui a fruta. E eu peguei a fruta do veneno. Sim, galera. Peguei a Doku. Eu tô com nada de dinheiro. Porque eu comprei a Trip Katana. Porque eu achei muito estiloso. E falei, vai ficar muito da hora no Trip do Pai. E cara, eu nunca mais vou usar a Barrier na minha vida. Eu não peguei quase nada em uma hora. Porque a Barrier é horrível. É a pior fruta que eu já usei na minha vida. Pau, pá. Nem a Bomb é tão ruim quanto a Barrier. Sério, a Barrier pra upar não dá. Não dá. E eu nunca mais vou usar a Barrier pra upar. E bora. Agora vamos comer a Veneno. E é, rapaziada. Uma hora o pano com a Doku. Pelo menos é uma fruta boa. E que eu tenho um ataque que deve dar muito dano. Então bora lá. Que eu tenho tempo. Tempro não, né? Tempro. Tempo. Que eu tenho tempo. Eu tenho apenas uma hora. Então vamos lá. Nada melhor do que testar essa Moco lutando contra o Yeti, né? Vamos lá testar então contra o Yeti. Eu acho que o ataque vai dar muito dano. Muito dano mesmo. Até porque é uma fruta muito forte. E eu tive muita sorte agora. Então toma. É, galera. Dá um dano razoável. E é um ataque de segurar. Eu não sabia. E ele fica tomando dano aqui no Veneno. Caraca, GG, cara. Eu acho que vai ser bem easy de um passo assim. É, é de segurar. Caraca, assim que liberar o segundo ataque vai ser bem GG, galera. Caraca, mano. Que fruta boa. É, galera. Foi bem fácil derrotar ele. Ele foi derrotado pelo meu Veneno, mano. Que negócio engraçado. Mas, é. Eu acho que vai ser difícil liberar o segundo ataque. Mas esse primeiro tá melhor do que todos os ataques da Barrier. Então, por enquanto tá bem GG. Rapaziada, eu falei que com a Moco ia ser muito rápido. Porque, tipo, passou apenas 15 minutos. Eu já tô aqui. E essa missão, ela dá muito dinheiro. Então, eu vou conseguir pegar o estilo de luta logo, logo. E ela também tem o boss. Aqui em cima tem o boss que tem o primeiro drop do primeiro mundo. Então, cara. Eu vou ficar fazendo boss. Então, vai ser muito. Vai ser, tipo, muito GG eu ficar fazendo essa missão. E não é difícil farmar com a Doku, tá ligado? É, Doku. Eu acho que é Doku. Se eu estiver falando o nome errado, eu peço desculpa, velho. Ou eu vou morrer. Ai, quase morri. Mas, ó. É só eu ficar fazendo aqui. E os bichos ficam aqui, ó. Tomando veneno, ó. Ó. Ó que coisa boa. Aí eles ficam aqui tomando veneno. Bem... Mano, olha isso. É bem easy eu farmar com essa fruta, cara. Tá muito fácil. E, cara. Quando eu pegar level, eu vou lutar contra o boss. E eu tenho certeza, mano. Que a próxima fruta vai ser uma logueia. Tipo, quando eu spawnar uma fruta, eu vou atrás e vai vir uma logueia. Tem que... Ai, deu ruim. Tem que vir uma logueia, galera. Tem que vir uma logueia. Sério. Senão, não vou ficar feliz, cara. Com o logueia, eu vou farmar, tipo, 200 levels em uma hora. Certeza, cara. Tipo, certeza absoluta. Bom, rapaziada. Eu já tenho level pra lutar contra o vice-almirante. E eu vou muito lutar contra ele. Eu acho que eu consigo. Porque esse ataque aqui, ira da serpente, é muito apelão, tá ligado? E bora. Ativa o haki e toma. Se liga. Se der certo, mano. Se der certo. Eu só fico rodeando ele assim. É, não dá certo não, rapaziada. Dá mais ou menos certo pra mandar real. Dá mais ou menos certo, mas... Eu acho que vai ser bem de boa lutar contra ele, galera. Olha aqui. É, dá mais ou menos certo. É, ele toma muito dano. Pô, e eu não tomo quase nada de dano. Bem GG. Ah, eu acho que vai ser... Nossa, vai ser muito fácil derrotar ele, galera. Caraca, que bicho fácil de derrotar, mano. Olha isso. Nossa. É, vai ser muito fácil. A Doku é muito roubadinha, cara. Meu Deus do céu. Tá, já era. GG, galera. Nossa, GG. GG, tropa. Derrotei ele. E bom, eu vou ter que derrotar mais algumas vezes pra pegar a capa dele. Porque eu vou tentar pegar a capa dele. A capa dele é bem roubada. E cara, eu não demorei um minuto. Tipo, foi segundos pra derrotar. É. A Doku foi a melhor coisa que caiu na minha mão até agora. Bom, rapaziada. Matei o boss três vezes e não peguei a capa. Mas tô aqui em Skypie no level 152. E cara, eu vou farmar aqui e depois eu vou atrás de item de boss. Porque senão eu vou perder muito tempo. E bom, eu ainda tenho 25 minutos. É sério, farmar com essa fruta aqui foi uma benção. Então com esses 25 minutos eu vou farmar o máximo que der. E já vou atrás do meu estilo de luta. Que é 150 mil o Death Step. Então cara, vamos ver como vai ser lutar contra esses bichos de Skypie. Se liga, solta o poder. Soltei o poder, já voltou. E fica aqui rodopiano neles. E praticamente eles já vão estar quase tipo ida de base. É bem easy o pau com essa fruta aí, ó. Viu? Olha o tanto que eu já derrotei. E é assim que eu tô fupando. Nossa, tá sendo muito rápido, cara. Pô, rapaziada. Tinha dado uma hora e não tinha spawnado nenhuma fruta no servidor. Então eu saí, fui comer, fui fazer alguma coisa. Até porque agora é 5 horas da manhã. Pra vocês verem que não é mentira. Olha aqui, 5 horas da manhã. E tinha dado uma hora quando era 4 horas da manhã. Então eu fiquei sem fazer nada, tá ligado? Até 5 horas da manhã. Pra conseguir roletar, tá ligado? Então, bom. Essa foi a melhor fruta que eu usei até agora. A veneno. Eu liberei 3 ataques. Que foi o Z. Esse daqui que é muito massa. Se liga. Vai teleguiado. E esse daqui. E esse daqui que eu tava usando pra farmar. Muito bom. Foi a melhor fruta. Upei muito leves nela. E agora vai ser a vez de girar. E espero que venha uma frutologia. Por favor, uma frutologia. Uma frutologia. Por favor, uma frutologia. E... Nossa senhora. É a fruta do falcão, cara. Pô, galera. Eu tenho uma estratégia. E essa estratégia eu vou precisar ir pra outra ilha. Bom, galera. Como eu não tenho dinheiro pra comprar o dobro XP e etc. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar o Dark Step. E eu vou usar um pouco o estilo de luta pra me ajudar. E ele é só 150 mil. Então, pronto. Agora eu tenho o Dark Step. E eu vou usar um pouco o estilo de luta. Vai. Dá um desconto, galera. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando dobro XP, dobro maestria e etc. Então, bom. Isso daqui vai me ajudar um pouco. Eu acho. Põe, eu tô upando aqui Skype ainda. É sério. Vai depurar um pouco pra eu sair daqui. Vamos ver como é essa frutaque. Eu nunca usei ela. Toma. Nossa senhora. Tá, galera. Pelo menos eu vou. Não. Meu Deus. Não serve nem pra... Cara, pra que serve essas penas, velho? Meu Deus. Pra que serve isso? Tá. Pelo menos eu tenho um estilo de luta aqui que pode me ajudar um pouco, cara. Mas eu vou ter que ocupar esse estilo de luta. Vai ser um tanto quanto complicado. Até porque esses bichos dão muito dano. E minha fruta não dá nada de dano. Aí, rapaziada. Cheguei na prisão. Aqui é o lugar pra farmar Balt. Por quê? Porque tem três boss. Tem esse boss. Tem esse boss aqui. E aqui dentro tem o Doflamingo. Então, aqui eu vou tentar pegar muito Balt. Eu tô com 66 de maestria aqui na minha fruta. E tô com 83 aqui no meu estilo de luta. E ao total já passou 29 minutos. E eu tô no level 192. Bom, eu vou tentar buscar pelo menos uns 210, 215 até trocar de fruta. Eu acho que vai ser bem tranquilo pra aqui. Até porque tem muito, muito boss. Então, tudo vai depender da forma que eu upar, tá ligado? Se eu upar rápido, vai ser GG. Agora, se eu demorar, vai ser um pouco ruim, tá ligado? Então, bom. Eu acho que vai ser um pouco fácil. Até porque eu já chego e solto esse ataque. Aí, eu solto esse ataque aqui. Que solta essa dança. E agora, eu pulo e faço isso. Toma. Olha o dano que já dá, viu? Já dá até que bastante dano. Eu vim aqui e agora uso essa... Eu nem sei pra que serve a asa, mas uso esse ataque que também dá um dano legal. Cara, vai ser bem de boa farmar. Só que eu não vou mostrar muito farmando aqui nesses bichos aqui. Porque esses bichos aqui são irrelevantes, tá ligado? Acho que o legal de eu mostrar aqui é os bosses, tá ligado? Tipo, os bosses é muito massa, cara. E eu acho que vai ser bem da hora eu lutar, tipo, com essa fruta aqui que eu tô. Contra os bosses. Eu quero tentar derrotar todos os bichos aqui com essa... Eita, tirei aqui as asas. Meu Deus, cortei sem querer. Eu acho que vai ser bem legal eu lutar com a borboleta contra os bosses. Eu acho que vai ser divertido, na real. Divertido não. Acho que vai ser muito difícil. Mas vai ser da hora. Eu confio. Eu confio nas minhas habilidades que eu consigo. Ih, morri. E perdi mal. Falta apenas 5 minutos para 6 horas da manhã e eu trocar de fruta. Eu acho que só vai dar tempo de eu lutar contra um boss. Mas eu consegui 80 de maestria com essa fruta, olha aqui. Bem da hora, bem massa. Até que eu gostei dela. E consegui 127 no meu estilo de luta. E meus status estão assim. Eu tentei nivelar o máximo possível. Bom, vou lutar contra o primeiro boss, né? Vamos lá. Será que a luta vai ser fácil ou vai ser difícil, galera? Com tu arde, cadê ele? Cara, eu acho que é bem difícil lutar contra esses bosses. Pra mandar bem a real, galera. Olha aqui, ó. Eu acho bem tranquilinho lutar contra eles, mano. Tá, tomei meu primeiro dano agora, mas tá bem tranks. A vida já entrou no amarelo e até agora eu só tomei aquele dano. Então tá bem tranquilo mesmo. Cara, eu aprendi a jogar com essa fruta aqui. Foi bem de boa, tá ligado? Eu não pei tantos levels, tá ligado? Eu pei pouco. Eu achei que foi poucos levels. Até porque ela não dá muito dano. Mas eu aprendi a jogar bem com ela, eu acho. Já era. Desde aqui eu não sobrevivi, não. Pronto, rapaziada. É, eu não pei muito. Mas agora é a hora de eu trocar de fruta. Bom, na real eu vou ter que esperar a fruta spawnar. Então, vou ter que esperar um pouquinho no servidor. Vou parar de upar. Tô desse jeito aqui, tá? Então eu não vou mais upar. Vou esperar a fruta spawnar. Pera. Eu acho que eu vi. Ah, achei. Meu Deus, eu achei que a fruta ia desespawnar. Faz muito tempo que eu tô procurando ela e já passei. Essa é a terceira ilha. O quê? Ah, mentira, galera. Nossa, é a Yami, galera. É a Dark, eu acho. A fruta da escuridão. Caraca, mano. Pô. GG. É a Yami. Galera, é a Yami. Nossa, vai ser beleza a farmar com ela. Vai ser uma maravilha. Bom, agora é seis e meia. Eu tenho até sete e meia pra farmar. Já que eu tô com a Yami, eu vou fazer algo melhor. Pronto, rapaziada. Agora eu tenho uma hora de dobro de XP. Hora de farmar. Aí, rapaziada. Vou ensinar vocês a farmar em boss agora que eu já tenho um pouquinho aqui de ataques. Um pouquinho não, né? Eu tenho dois ataques. Pronto. Tá vindo os dois. Aí se liga. Os dois tomando ataque, rapaziada. Aí eu começo a bater em um e o outro vai tomando. Aí fica vendo o que acontece. Aí, galera. Eu derrotei em um. Agora eu tenho que vir aqui rapidão, rapidão mesmo. Já pega a segunda missão e ele vai estar miado. Aí vai ser muito rápido pra derrotar. Aí, ó. Já toca a vida amarela. Aí, galera. Ele já era mais um boss. Será que eu vou ter level pra lutar contra o Doflamingo? Ah, faltou um. Ah, GG. Pegar um é rapidinho. Pronto. Vamos lá, Doflamingo. Eu contra você agora. Ah, ele já tá tomando um dano, mas ele tá vindo junto, GG. Tá, o Doflamingo já é um pouco mais parado em cima, hein, galera? Difícil, galera. Já perdi um pouco pra ele aqui, né, mano? Peguei ele num combo legal aqui, galera. Peguei ele num combo muito legal agora, galera. Ai, consegui. Rapaziada, com certeza a Yami foi uma das melhores coisas que apareceu na minha vida. Não sei qual foi melhor a Yami ou a Venom, mas caraca, o Doflamingo foi um pouco difícil de derrotar, hein, galera? Aí, rapaziada, eu já tô aqui no Coliseu e ainda falta mais de 30 minutos. Cara, vai ser muito bom farmar de Logia. Sério, a Logia é a melhor coisa. Espero que minha próxima fruta também seja a Logia. E eu amo o Coliseu, porque foi bem aqui que encontrei a Yami, cara. Caraca, que GG. Bom, agora vai ser só ficar aqui parado e batendo. Então, tipo, meu dedo vai cansar um pouco? Vai cansar muito, na real. Mas é bem GG, tá ligado? Tipo, pra farmar de Logia não tem trabalho, não tem problema. E é muito easy. Tipo, olha isso, cara. Eu não sofro dano, uso vários ataques e vou matar, tipo, vários caras de uma vez só. Então já tá bem GG referente a isso. Eu não vou ter trabalho, eu não vou ter problema. E vai ser maravilhoso farmar. E logo, logo eu pego o último ataque do meu estilo de luta, cara. Bom, GG, cara. Rapaziada, essa daqui é uma das ilhas mais chatas, na minha opinião. Porque os NPC lá de cima tem guepo. E eu tenho aqui 22 minutos. Então eu tenho que aproveitar o máximo do máximo desses 22 minutos pra conseguir farmar um melhor, tá ligado? Quanto mais vai ser melhor. Porque, cara, os NPC daqui realmente é muito chatos. É sério, tipo, eles são muitos, muitos chatos. E, bom, quanto mais rápido eu terminar aqui vai ser melhor. Se liga, olha aqui, tá funcionando o efeito Logia, galera, tá? Agora vai ser rápido pra eu farmar e conseguir mostrar os lá de cima. Vai ser muito rápido agora. Bom, rapaziada, eu tenho 11 minutos pra farmar o máximo possível contra esses bichos. Mas é sério, eles são muito difíceis, cara. Eles são muito difíceis. E eles têm haki, galera. Esse é o problema, né? Não vai adiantar de nada. Eles têm haki. Nossa, olha lá. Ele já usou o guepo. Não sei nem onde ele tá. Tá, ele dá um dano legal, mas dá pra lutar. É, dá pra lutar. O bom é que a minha fruta é muito boa e o meu estilo de luta também. É, rapaziada, eu tô conseguindo lutar. Ah, eu tô conseguindo lutar numa boa. Numa boa não, porque minha vida tá muito lá embaixo. Mas tô conseguindo lutar contra eles. Olha lá, fica vendo o guepo. Olha o guepo vindo. Agora eu usou o guepo. Aí, você viu? Ele usou o guepo e acabou comigo, galera. Olha ele de haki. Bom, rapaziada. Infelizmente, o tempo acabou. Eu consegui farmar até o 351. E essa daqui foi a fruta que eu cheguei o mais perto de liberar todos os ataques. Porque só ficou faltando um. E eu fiquei com 88 de maestria. E o último ataque é 110. E o meu Diablo Jump tá aqui com 171. Espero que agora eu vou girar e venha uma logia. Sério, por favor. Tem que vir logia. Aí, cheguei aqui. Bora roletar e, por favor, venha uma fruta logia. Sério, imploro pra vir uma logia e... Ai, cara. Fruta dos espinhos. É sério isso? Bom... Fazer o quê? Vamos lá, vai. Eu vou lutar contra o boss da ilha, que é o Akaino, desse jeito mesmo. Com a fruta dos espinhos, só com um ataque liberado. Até porque ela só tem dois, cara. Meu Deus, eu tô vendo que vai ser muito difícil isso. Na real, eu vou depender do meu estilo de luta. Ainda bem que é bom o meu estilo de luta. Aí, rapaziada. O Akaino tá ali. Bora pra cima dele, velho. Meu Deus, daqui vai dar muito ruim. Mas vamos lá, vai. Meu Jesus amado. Tá, mais uma vez eu vou ser carregado pelo meu estilo de luta. Eu quero não perder nenhuma vez pra ele. Pra não perder baut. Eu só quero ganhar. Tá, até agora a luta tá sob controle, galera. Tô me saindo muito bem. Meu Deus, tá. Tá. Beleza. Beleza, só foi eu falar. Beleza. É agora. Agora. Caraca, galera. Que piada, mano. Caraca, que piada. Meu Deus. Bom, rapaziada. Como falta 12 minutos e eu não quero gastar com a outra fruta. Porque pode ser uma fruta boa e eu tô com uma fruta inútil. Eu vou fazer aqui as coisas do hack da observação e tentar pegar o hack da observação. Porque aí já tira 12 minutos do outro tempo lá pra outra fruta. Então, se pegar uma fruta logia, eu vou poder usar todo esse tempo pra farmar. Então, agora eu vou fazer todos os puzzles pra pegar aqui o hack da observação e aproveitar que eu já tô com 844 mil de dinheiro. Aí, rapaziada. Tô aqui. Agora eu tenho que falar com o God, né? Com o God, o Sok. Pronto, rapaziada. Agora é só comprar e GG. Pronto. Agora eu tenho o hack da observação, galera. Pô, passou 5 minutos do tempo que eu poderia passar, mas aí eu desconto agora na próxima fruta que eu vou pegar. Aí, rapaziada. O bonitão vai roletar aqui e desejem sorte pra ele, né? Na real, não sei nem falar, mas é isso aí. Pô, galera. Ele pegou uma fruta horrível, cara. Ele pegou a Yomi, a fruta do Brook. Bom. Ah, é isso, né? Sem nem se ela tem ataque, mas... Tá bom. O louco! Ah, na real é porque o bicho também nem tem level, né? Então, provavelmente vai dar hit kill nele. Rapaziada, até agora eu tô gostando muito de jogar com essa fruta. Eu achei ela muito boa. É sério, ela superou minhas expectativas. Mas vamos ver como ela se sai contra esse almirante. Bora lá. Esse ataque dá muito dano. E tem esse. Eu gostei, galera. Gostei de usar essa fruta. Caraca, que fruta massa. Nossa, olha isso. Eu tô arrebentando aqui o Akarno, velho. Pô, rapaziada. Eu acabei com o Akarno até que fácil. Não achei difícil, não. Pô, tô gostando de jogar com essa fruta. Foi bem fácil lutar contra o Akarno. É, rapaziada. Estou aqui na ilha dos homens peixes. Eu até que curti essa fruta aqui. A única coisa triste é que eu só tenho mais 25 minutos com ela. Mas eu gostei. Eu não consegui farmar tanto assim quanto uma logia. Na real, eu não farmei muito, 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 muito. Foi um processo um pouco mais demorado. Porém, eu gostei dessa fruta. Como será que eu vou lutar contra os guerreiros tritão aqui com essa fruta? Vamos ver. Não, não é tão efetivo contra os tritão. Caraca, galera. Não sabia disso. Por que será? Ah, não. Na real, é efetivo sim. É que eu não tava sabendo usar. Caraca. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bom, rapaziada. Já passou uma hora. E essa foi a fruta que eu tive os melhores resultados. Eu consegui pegar 118 de maestria. E eu tô com 196 aqui no Death Step. Mas, felizmente ou infelizmente, é hora de mudar de fruta. Então, eu espero que venha uma logueia. Bora girar. E... Uh! 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 A Rie! A Rie! A Rie é a melhor fruta pra formar no primeiro mundo, galera. É a melhor fruta. Sério. Tá, antes de comer, eu vou ter que fazer alguma coisa. Rapaziada, agora eu vou conseguir pegar uns 200 level de uma vez só. Com a Rie, eu acho que dá, cara. Sem meme. Ainda mais agora, porque eu tenho o dobro XP. Então, é hora de correr. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Rapaziada, ó, porque a Rie é boa. Além de ser logueia, ela tem uma espada. Então, eu consigo reunir todo mundo e ficar batendo. Desse jeito aqui. Então, palpar é muito rápido. Porque o dano é muito bom. É maior do que o dano do meu Death Step. Aí, rapaziada. Pela primeira vez, eu vou lutar contra o Lorde Tritão. Bora lá. Eu acho que eu vou conseguir bater de frente a frente com ele, hein. O ruim é que ele tem duas vidas. Ele é um dos bosses mais difíceis de todos. Ai, eu tô sem energia. Nossa, a Rie é muito roubada no primeiro mundo, rapaziada. Eu até tinha esquecido o quanto ela era roubada no primeiro mundo. Tomar cuidado, galera. Dá muito dano esse boss, velho. Ai, derrotei. Caraca, finalmente, cara. Pô, que boss difícil, velho. Provavelmente, minha última missão usando a Rie vai ser contra o Enel. Caraca, que luta. Quem vocês acham que ganharia? Alkid ou Enel? Mano, não sei. Mas é dois personagens que eu gosto muito. E bora pra porrada. Ah, o Enel aqui é muito difícil, tá, galera? Porque ele usa fruta. Tá, mas eu combo aqui de uma forma com o Diablo Jump. Então tá bem GG. Ui. Mais um já era, hein, galera. Se eu tomar mais um, já era. Mas ele também. Se eu tomar mais um, já era. Ah, eu errei. Ah, galera, eu vou pro tudo ou nada. Uh, derrotei ele. Ele falou no tudo ou nada, mas eu derrotei. Caraca, é. Infelizmente, chegou a hora de trocar de fruta também. Nossa, que batalha, galera. Caraca, pô. Foi tenso, hein? Vamos ver agora a fruta da vez que esse bonitão vai arrumar pra gente, hein? Caraca, galera. A magma, galera. Pô, GG. Level 700. Level 700. Certeza que dá pra chegar no level 700. Mais uma logia. Bom, galera. Hora de comer e voltar a upar. Porque agora eu tenho a fruta que tem o maior dano do jogo. Pô, galera. Com a mago não tem segredo. Já tô com efeito logia. Se liga no dano. Então tá vendo, né, galera? É um dano absurdo de bom. Nossa, vai ser muito fácil a pá de mago, galera. Muito fácil. Cara, eu arrisco a dizer que vai ser do mesmo nível de dificuldade da Rie. Muito fácil. Sem zoeira. Última ilha do Blox Fruit. E eu tenho apenas 23 minutos até trocar de fruta. Cara, eu não sei se a próxima fruta vai vir boa ou ruim. Então eu vou ter que apelar e usar um código. Pronto. Agora eu tenho 20 minutos pra upar o mais rápido possível, galera. E conseguir ir pro segundo mundo. E chegar no level 700, né? Na real eu inverti a ordem, mas... É isso aí. Eu acho que vocês conseguiram entender. Então eu partiu farmar, porque eu tô com uma fruta muito boa. E eu tô com medo da próxima fruta ser ruim. É, galera. Minha fruta dá muito dano. É só do primeiro que é um pouco difícil. Depois vai ficar muito fácil. Ainda mais que eu tô com código de XP. Galera, minha fruta dá muito dano. É sério. É surreal o quanto a mago é apelona aqui nesse jogo, cara. Bom, rapaziada, infelizmente não deu tempo de upar até os 700 só com a mago. Porque os bichos daquela ilha tem haki. Eu tinha esquecido esse detalhe. Então eu vou ter que girar pela última vez. Até porque só falta 27 levels. E eu acho que dependendo da fruta que vem eu consigo. Na real, qualquer fruta que vem eu vou conseguir chegar ao level 700. Então bora ver e... Meu Deus. Tá. De novo essa fruta. Bom, eu já comi ela. Então eu vou ter alguns ataques. Mas que fruta bosta, galera. Bom, rapaziada. Chegou o desafio final pro level 700. Vamos lutar contra o Frank, o Cyborg. Já tô indo lá pro spawn dele. Que ele já tá lá paradinho me esperando. Miserável. Vai, bora lá. Vai. Nossa, ele peidou aqui, o miserável. Eu tinha esquecido desse ataque dele, mano. Caraca, que engraçado, mano. Ai, galera. Fui de base. Meu Deus. Eu vou ter que voltar muito rápido pra ele não regenerar. Pelo menos essa fruta é rápida pra voar, né? Uma coisa ela é útil. Ah, regenerou tudo, galera. Meu Deus. Ah, moleque. Finalmente. Caraca, mano. Level 700. Pô, galera. Na moral. Na moral, galera. Mano, eu comecei o vídeo meia-noite. Agora é meio-dia. Eu não quero mais ver esse jogo. Sério. Vou dormir. É isso. Eu vou dormir. Não vou nem pro segundo mundo agora. Eu vou dormir. Bom, é isso. Nos vemos no segundo mundo. E aí, eu vou dormir. E aí, eu vou dormir. E aí, eu vou dormir. E aí, eu vou dormir.